Josué deve ser nosso alvo principal. Matando Josué, acabamos com todos os hebreus no único golpe. O senhor é o líder dos hebreus. É o primeiro que os inimigos vão querer atingir. Agora já não há mais tempo para dúvidas. Quero que me digam, se aceitam, cumprir a vontade de Deus. Queime o corte em pedaços, faça o que achar melhor, mas destrua Josué. A Terra Prometida. A Terra Prometida.